Do jeito diferente, vamo lançar aceleradinho rápido, não, swingueira, vai, vai, bate down, bate diferente É o Pet Bob, nada em luas e no grau É o Pet Bob, nada em luas e no grau As puta interesseira na garupa só quebraram Lancei uma motoca na minha quebrada Comi ela de quatro, tampa na pata Ela confundiu meu pau com a garupa Ela tumultua no grau e pinou na bunda É pagar de interesseira, mas aqui não arruma nada Eu te comi, mas a moto era emprestada Eu te comi, mas a moto era emprestada Do jeito diferente, vamo lançar aceleradinho rápido, não, swingueira, vai, vai, bate down, bate diferente É o Pet Bob, nada em luas e no grau É o Pet Bob, nada em luas e no grau É o Pet Bob, nada em luas e no grau É o Pet Bob, nada em luas e no grau É o Pet Bob, nada em luas e no grau Com a garupa, ela confundiu meu pau Com a garupa, ela tumultua no grau e pinou na bunda Ela tumultua no grau e pinou na bunda Quer pagar de interesseira, mas aqui não arruma nada Eu te comi, mas a moto era emprestada Eu te comi, mas a moto era emprestada Eu te comi, mas a moto era emprestada Eu te comi, mas a moto era emprestada